Vamos de Série A agora, gente, porque o CSA foi lá em Porto Alegre e quase arrancou um empate em cima do Grêmio. Foi por muito pouco, viu? Coisa de três minutinhos. O azulão saiu atrás no placar, deixou tudo igual no finalzinho da partida. Legal, né? Só que aí vieram os acréscimos. O Grêmio garantiu a vitória com um gol contra no último lance. Autoriza o árbitro. Saída para o CSA. Valendo! Trigésima primeira rodada do Brasileirão. Grêmio e CSA na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Matheus Henrique, Luciano, já na área, ergueu a cabeça, o passe é rasteiro. Ninguém para concluir. Cebolinha de passagem, o cruzamento para Tardelli! Gol! Olha ele aí! Ele leva vantagem. Alisson cortou, legal, pode abrir, ele bateu. João Carlos deu um tapa, voltou no Luciano. João Carlos agarra firme. Hector Bustamante, busca o passe, ele encontra o Didira na frente para Alexandro. O Maicon só acompanhou. Falta frontal, Celsinho na bola, partiu com o pé direito, pão no Vitor. Boa bola! Olha o Alisson, vai cercando apenas. Bustamante, Euler, um tapinha de novo, adiantou, Jeromel, Euler, bate, cruzado, bola para fora. Aicon perde lá na ponta. O tapa no Luciano, de frente para o gol, na hora, Gagian, Kleber tirou. Léo Moura depois cruza. Levantamento, subiu o balanço, subiu o Jeromel. Bola viva, o toque de cabeça, Jeromel tira o rebote. Paulo Vitor! Acalmou e ligou com o Cebolinha. Lá vem a fera. Ele domina, vem para cima do marcador, se enrola com a bola, permanece Cebolinha até a conclusão. Everton, o primeiro já era, Pepe se deslocou. Everton trouxe, ele prende. Tardelli, com o Luciano pedindo. Tardelli ergueu, vem, toque de cabeça para fora do Pepe. Tudo dos jogos desta quinta-feira do Brasileirão. Olha o cruzamento, Jeromel. Insiste o CSA, Ricardo Bueno. Gian Kleber de frente, de frente, perdeu. Galera do CSA está na expectativa, na falta. Partiu para a cobrança, o chute no canto. Rafinha! Olha ele aí! Rafinha! Para o CSA! Vai ter que ir meio que no desespero para buscar a vitória. Jeromel ajeita de cabeça. Rebote ficando com Everton, emenda de perna direita e isola. Everton, lá vem correria para cima do Celsinho. Ainda Everton, disparou, cruzamento! No instante em que o árbitro encerra o jogo, o CSA teve o gostinho do ponto. A frustração batia legal. Fim de jogo. Dois para o Grêmio, um para o CSA. O Grêmio está no G4 do Brasileirão. Frustração mesmo, né, gente? Por muito pouco, né? O empate passou bem perto ali. Essa sensação que o torcedor do Azulão ficou, né? Que quase deu certo.